Vamos para o react do trailer do Percy Jackson. A explicação antes da gente assistir o trailer, eu não li os livros. Não me julguem, não me critiquem, isso vai acontecer com muita gente. Eu não li os livros, perdão. A única coisa que eu assisti foram aqueles filmes horríveis que... O primeiro até que é legalzinho, mas o segundo é intragável, cara. Tem um terceiro? Eu não lembro. Mas eu acho que o segundo eu não consegui assistir todo. E eu sei que eles são ruins, eles são adaptações ruins. Vamos lá assistir, é uma série que eu vou acompanhar, talvez eu produza conteúdo sobre ela. E espero que vocês gostem. Oh, é interessante. É uma coisa que ninguém mais conseguia ver. As histórias que eu contei para você, dos deuses gregos e meio sangue, elas existem. Senhora Jackson, as coisas mudaram. Está tudo acontecendo mais rápido do que esperavam. Trevor, por que metade do seu corpo é de bode? O que importa aqui é não entrar em pânico. Percy Jackson? Estávamos esperando-vos. O raio mestre foi roubado. Essa é a sua missão. Estou gostando do clima. O que eu ensinei para você. Minha cara. Você vai ter que ser corajoso agora. Hum. Tá. Para um completo leigo em Percy Jackson. Vou colocar alguma imagem boa aqui. Tá. Para um completo leigo de Percy Jackson, eu consigo identificar muita coisa que eu vi no filme. No Ladrão de Raios. Mas, por exemplo, uma coisa que me incomodou muito, e assim, de alguém que não leu o livro, é porque foi a transição do você estar no mundo real, isso não existe, para... Olha, esse mundo de fantasia incrível existe. Foi assim. Numa cena, nada. Ele estava no mundo real. Em dois minutos de acontecimentos, ele chega no capítulo, ele meio sangue, pega uma espada. Agora, agora eu sou o Percy Jackson, eu sou o filho do Poseidon. Aqui parece que é algo mais gradual, algo mais bem explicado. Isso já é muito legal. O resto, eu vou ser sincero, que eu só lembro das coisas do filme mesmo. Sei lá, está com uma cara... O outro tinha uma cara muito cosplayzão. Aqui é... Eu ouvi dizer que a blusa laranja é dos livros e não tinha no filme, né? Então, isso é legal, a fidelidade. E assim, eu sou muito chato com armaduras, com espadas, e estão parecendo bem bonitas aqui, bem feitas. Parecem de verdade, parecem reais. E a Disney meteu dinheiro até dizer chega nesse negócio. A Disney está querendo dominar todos os setores, está querendo dominar tudo mesmo, então... Fiar um grano até dizer chega. Então, podemos aguardar a chegada da série, né? Eu, com certeza, vou acompanhar. Eu, com certeza, vou acompanhar. Curte o vídeo, se inscreve aí no canal. Valeu, falou, tchau.